Quem fez isso é o nosso amigo Elton Bezerra. O cara é fera na informática, o cara dá suporte a todos, o cara atende a todo mundo, responde a todo mundo, criou até uma página de ajuda aí pra quem tiver uma dúvida. O cara é dedicado, o cara tem profissionalismo. No mundo hoje nós vemos aí muitas profissões, mas poucos têm profissionalismo. Eu ponho minha mão no fogo por ele e pessoal, vamos entrar aí, vamos somar, crescer junto, que esse ano que vem é o ano do nosso sucesso, do nosso empreendimento. Eu sou optometrista, contatólogo e microempreendedor. Então pessoal, não podemos perder essa oportunidade de expandir o nosso conhecimento para expandir nossos negócios. É isso aí, vamos entrar e somar todo mundo junto aí. Um abração, tchau, tchau!